Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no canal, mais um lote disponível para venda, Mirassol do Oeste, ele fica na avenida principal aqui, tá? Na avenida Tanqueiro do Neves, pertinho da rotatória, então é uma localização muito boa, o lote tem 15 metros de frente por 170 de fundo, dá 2.550 metros quadrados, esse lote aqui é um lote comercial, tá? Disponível para venda, valor 400 mil. Vou deixar uma imagem aérea aí para vocês terem uma ideia da localização, tamanho do lote, tudo, beleza? Valeu pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Curta o vídeo aí, segue o canal, tá? Sempre vai ter bastante coisa aí.